O que é a família Marcos? 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 Diz aí ela com encanto, santo Deus que eu digo pai, e eu mais amo o Espírito Santo, sou mais santo a minha paz. E nas patas que são ricas, com rigor e emoção, e também por nós campinhas de vida o lar, proteção. Proteção que me dá em valores, me tem o seu jeito de ser, e também por tuas pessoas, não posso me esquecer. Ó, diz-lhe o pioneiro, e na minha alma aqui, tens a luta verdadeira, que é a terra onde nasci. Ó, diz-lhe o que se pensa, de alma e emoções, e quando houver uma excelência, não dá-se a calma, mas para a visão. Ó, diz-lhe o que se pensa, de alma e emoções, não dá-se a calma, 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 não dá-se a calma. Ó, diz-lhe o que se pensa, de alma e emoções, não dá-se a calma, não dá-se a calma, não dá-se a calma. Ó, diz-lhe o que se pensa, de alma e emoções, não dá-se a calma, não dá-se a calma, não dá-se a calma. Ó, diz-lhe o que se pensa, de alma e emoções, não dá-se a calma, não dá-se a calma. O que se pensa, de alma e emoções, não dá-se a calma, não dá-se a calma, não dá-se a calma, não dá-se a calma. Cigarante, meus senhores, ó povo que está em valor, das ouvidas dos assórios, alenço, seu protetor. Cigarante, meus senhores, ó povo que está em valor, das ouvidas dos assórios, alenço, seu protetor. Minha terra eu deixei De uma forma mais sentida E eu amigos encontrei Aqui para toda a vida Das para a tua proteção Eu no dia eu já chorai E com a tua inspiração O seu tempo eu já gravei A promessa vai ficar Com a maio com o encanto Enquanto eu puder cantar Canto o seu nome de nome E que gozado Mostra-te a minha beira Veio aí de tal certeza Do que interesse o dinheiro O que interesse o dinheiro Isto é que é a nossa riqueza O que interesse o dinheiro Eu a ti te vou dizer Está sempre na mesa ou qual A quem não tem Para comer Sabes qual já passei Já chorei tanto na vida Mas meu bom e o partirei E de mente Vai merida Mas o bom e o que eu passei O meu filho teu explicou Na tua fé eu encontrei E hoje eu sou O bom e o que eu sou O bom e o que eu sou O bom e o que eu sou As vezes a vida se confessa Mas dizem tu vais me ajudar Não se sabe quem dá ou começa Mas a quem vai Vai acabar E reparem vocês então Toda a vida sempre com os saibos Sei que desde a sua mão São diferentes E talvez vai todos Onde é nosso coração O filho é nossa viagem E piso em vocês então Estamos aqui É do passagem Pois ninguém é de estação E antes de terminar Pois são os filhos no pó E ao pó Vamos voltar Pois são os filhos no pó E ao só que esteve a emoção De sobrares a tua vida E do tejo de coração Os pedaços da tua vida Por isso é que eu me encontro E uma laima lá vai E alijaste o seu sonho Ela dá um grande pai Uma filha é um tesouro Tem a forma bem sentida E a tua é teu ouro E promestou Na tua vida Tua ganaderia de sacres E a tua família marques E para tu ver o par E o cacau Os folhos no caramba Vocês eram em suas mãos Ai como o tempo foi vazado Ai foram tantos irmãos Que iriam fora e irá Salvestes a sua história E teve a sua maneira Da beira da vitória E da nossa E da deseira Cade irmão em teu carinho Aqui onde vou cantar E estou no teu caminho Sempre para me ajudar E te diga-te também E é sempre o seu sonho No céu estar a tua irmã Desde vocês é o vosso ouro Nós nos juntos a chorar E ouçam que nos escuta o encanto É onde se vai rezar Ó divino Espírito santo Eu penso em vocês então No cantar No cantar de ser José Só que a mente tem coração É que não sabe É que tem fé Dizem-nos as ilusões Dizem-nos isto contente Na zona de ser José Está sempre O pé da gente Vou terminar Com o encanto Peço às friosas Salvas Prodivo o Espírito Santo Opa de ser José Opa de ser José Obrigado.